Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de mais de 70 livros na área da informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde o dia 29 de maio do ano 2000, portanto há mais de 20 anos. Estamos aí trazendo para vocês mais uma série de 180 videoaulas sobre Excel avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Então é muita informação, muitos detalhes, fiquem atentos que tem muita coisa boa nesta série para vocês. E trago aqui uma dica rápida de uma formação completa em Excel com 925 aulas, a nossa Universidade Prática do Excel. São 925 videoaulas, todas já estão dentro do ambiente do curso, mais de 120 horas de conteúdo, são 22 cursos pelo preço de um, vocês não vão acreditar. Não vou me estender aqui para iniciar logo a nossa lição, mas acessem neste endereço aqui que tem todos os detalhes, tá? Aproveitem que é por pouco tempo essa promoção dos 22 cursos pelo preço de um único, tá? Um preço muito especial à nossa Universidade Prática do Excel. Valeu? Bom estudo a todos e vamos à nossa lição de Excel avançado IVBA. Então, nesta aula nós vamos agora avançar um pouco e vamos também continuar ainda estudando esse assunto. Nós vamos pegar o mesmo texto que nós estudamos aqui na aula passada, deixa eu copiar esse texto, vamos colocar ele aqui. Deixa eu aqui concatenar aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui para cima. E deixa eu diminuir aqui o tamanho desta célula. Vamos aqui em formatar aqui a célula, porque ela ficou muito grande, então vamos diminuir aqui, ó. Coloca aqui 100. Pronto. Acho que aqui está bom. Diminuir mais um pouco. Então, esse vai ser o texto que nós vamos trabalhar. Então, o que eu quero agora? Eu quero contar a quantidade de palavras que tem nesse texto. Na aula passada, nós trabalhamos a quantidade que determinada letra aparece. Então, como é que você vai fazer para você contar as palavras? Isso, você trabalhando no Word, você consegue com muita facilidade. Existe uma ferramenta lá chamada Contar Palavras. E aí ele já mostra para você a quantidade de palavras. Mas no Excel, como é que a gente vai fazer isso? Bem, você sabe o seguinte, contar a frequência com que determinada letra aparece é fácil. Por quê? Porque a gente tem algo, como é que se diz assim, lógico. Mas contar quantas palavras tem é algo ilógico. Por quê? Se você for ver, vou ver, a palavra você tem quatro letras. A palavra sempre já tem seis letras. Quis. Aí já tem quatro letras. Então, veja que isso é um processo ilógico. Então, o que a gente vai fazer aqui é usar um argumento. Ao invés de contar as palavras, a gente vai contar os espaços em branco. Veja que cada palavra é separada da outra por um espaço em branco. Naturalmente, se você colocar de uma palavra para a outra, você colocar dois ou três espaços em branco, claro que a nossa conta não vai dar exato. Mas também o correto é que depois de uma palavra para a outra, você dê somente um espaço em branco. Beleza? Então, contando a quantidade de espaço que tem, você, de alguma forma, já conta a quantidade de palavras que tem. Agora, como você sabe, a primeira palavra não tem um espaço em branco. Então, você conta a quantidade de caracteres e soma mais um, que é exatamente a quantidade da primeira. Você conta a quantidade de espaço em branco e acrescenta um, que exatamente é o número de caracteres. Então, vamos tentar fazer essa fórmula da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos calcular o número de caracteres com espaço. Então, como é que a gente vai calcular? O número de caracteres com espaço. Deixa eu só separar aqui um pouco. Aqui está bom. Bem aqui está bom. Vai ser o quê? Vai ser igual... Não. Isso. Vai ser igual... O num ponto caracte. E aí, a gente vai contar aqui. Quantos caracteres tem? 282. A gente já sabia disso. Agora, nós vamos contar o número de caracteres, só que agora sem o espaço. Vamos eliminar o espaço. Quantos tem? Vai ser igual... O num ponto caracte. E aí, nós vamos pegar... Nós vamos transformar... Desculpa. Nós vamos agora substituir, porque nós vamos eliminar... Substituir quem? Nós vamos substituir o valor de A1. Esse valor aqui. Ponto e vírgula. O espaço, que é o caracter que eu quero o texto antigo. Eu quero substituir esse texto por esse aqui. Diferente. O texto por nada. Quer dizer, eu vou juntar todo mundo. Como é que faz isso? Pronto. Então, veja. O número de caracteres... Estou contando o número de caracteres. Eu vou pegar esse texto todo e vou substituir. Onde tem o espaço em branco, eu vou colocar vazio. Quando eu conto, vai me dar 403. Tanto isso é verdade, que se eu der um espaço aqui, dá um Enter, vira, certo? 803 com o espaço. E se eu eliminar aqui, se eu eliminar bem aqui, vai diminuindo, certo? Então, está correto. Então, com espaço... Na hora que eu modifico aqui, veja que só modifica esse valor. Porque esse valor é com espaço. Estou dando alguns espaços. Aqui vai aumentar. Certo? E observa que o valor de baixo não tem nenhuma influência. Por quê? Porque esse valor de baixo, ele já eliminou todos os espaços em branco. E agora, nós vamos calcular o número de palavras. Número de palavras. Seria como esse número de palavras? Olha o que faço. Você pega o valor de cima, menos o valor de baixo. Opa! Esse aqui, o 403. E você vai somar com 1, porque conta o primeiro carácter. Opa! Daria 80. Então, aqui nós diríamos que nós temos 80 palavras. Se você quiser contar, fique à vontade. Mas nós temos 80 palavras. Eu peguei o número total de caracteres. Subtraí de caracteres sem espaço. O que sobra é o caractere com espaço. Cada espaço, uma palavra. Então, nós temos 80 palavras. É claro que a fórmula não vai ficar assim, né? Colocando isso aí em uma única fórmula. Nós temos isso aqui, ó. Vou pegar aqui esse texto. Isso aqui, ó. Copiar aqui com essa. Vamos digitar mesmo. Ó, nós vamos ter, ó. O número de caracteres. Antes da gente fazer a fórmula, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra você. Acabei de me lembrar aqui, ó. Então, veja. Pra eu ter certeza que esse valor vai ser real, por exemplo. É claro que eu posso ter palavras grudadas assim, e aí também vai constituir erro. Mas eu posso, por exemplo, ó. Eu posso melhorar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó. Quantos caracteres com espaço tem? 509. O número de palavras deu quanto aqui? O número de palavras deu... Deu 107. Aumentou porque eu metei o quê? O número de caracteres. Qual é o valor correto? Ou pelo menos que seria correto? Olha aí, ó. Seria correto o 80. Então, como fazer, né? Para que, mesmo que aqui o valor, os números estejam incorretos, como fazer para não influenciar aqui no valor? E aí, é simples. Por quê, ó? Porque nós temos... É só nós utilizarmos aqui, na primeira função, aqui nós vamos usar a função arrumar. Lembra da função arrumar que nós estudamos? Você coloca a função arrumar, e aí a função arrumar, opa, olha aí, ó. Ela já elimina todos os caracteres. Ele contou uma mais, acho que por causa desse. Então, deu aqui, ó. Deu até 79. Não sei nem por que deu 79. Mas, enfim. Observa que agora, é indiferente, ó. Eu colocar essa quantidade de caracteres aqui, ó. Indiferente. Não vai fazer a menor diferença. Por quê? Porque ele vai arrumar. Então, onde tem dois espaços, aqui em algum outro lugar, deve ter dois espaços, né? Ele não vai levar isso em consideração. E não modifica o resultado final. Usando a função arrumar. Então, na fórmula única, nós já vamos fazer isso, ó. Nós vamos colocar igual o número. Porque a função arrumar, nós já vimos que ela elimina o excesso de espaço de uma palavra para a outra. Número cat. Aí, nós vamos aqui, ó. Usar a função arrumar. A1. Certo? E vamos subtrair do número de caracteres, onde nós vamos substituir o valor de A1, onde tem espaço, nós vamos substituir por vazio. E aqui, somar com 1. Resultado, 79. Beleza? Então, dessa forma, você conta a quantidade de palavras. Eu exatamente não sei por que que naquela hora deu 79 e agora deu 80. Então, deve ser algum espaço extra, alguma coisa aí que eu não... Acabei no primeiro momento, não contou. Mas a diferença de 1, acredito que a questão está relacionada com o próprio texto. Então, você viu aí como nós contarmos palavras e como que nós fazemos para contar uma palavra dentro de um texto. Na próxima aula, a gente continua. Que bom que você assistiu a nossa lição até o final desta série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado e VBA. Reforço aqui a recomendação desse livro recém-lançado, curso de Excel 2016 avançado, Macros e Programação VBA. Esse foi o livro 67º livro de minha autoria. É um livrão com 896 páginas, bem completo, onde aborda os recursos avançados do Excel. Além disso, se você fizer a compra do livro usando esse endereço que eu estou informando aqui, você vai ter uma excelente promoção no preço e, além de tudo, tem 20 excelentes cursos de bônus. São mais de 50 horas de vídeo-aulas de bônus sobre assuntos relacionados ao livro. Tem vídeo-aulas de VBA, de dashboards, de banco de dados, muita coisa mesmo. Dá uma olhada aqui para mim não me alongar muito aqui. Vale a pena você analisar com calma a compra deste livro aqui. Legal? E, mais uma vez, meu, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal. É inteiramente gratuito. A vantagem de você se inscrever é que sempre que um novo vídeo é publicado, o próprio YouTube avisa você por e-mail. Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, elogio, por gentileza, usem o campo comentário que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são muitos comentários, mas eu respondo todos. Ajudem na divulgação desse conteúdo. Se vocês tiverem um amigo, um conhecido, um colega que precisa estudar esses assuntos de Excel avançado, por gentileza, indique a nossa playlist e indique o link do vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Valeu? Quanto mais vocês compartilharem, comentarem, mais visualizações, mais lições gratuitas eu vou disponibilizar aqui para vocês. Valeu, um excelente estudo, mais uma vez obrigado e até a nossa próxima lição.